Olá meninas, tudo bem com vocês? Mais um Lili na Cozinha E hoje eu vou ensinar vocês a fazer bolo mármore ou bolo bicolor Não sei como é que fica aí na sua cidade, tá? Do jeitinho que eu sei fazer e só pra pirraçar um pouquinho Eu resolvi colocar uma calda de chocolate nele, né? E transformar ele em um bolo vulcão Esse prato tá aqui assim, é pra eu não cometer um desastre, tá? E essa calda... Ai! Vai escorrer Pra mesa! Então meus amores, vamos lá com mais um Lili na Cozinha Bolo mármore aí pra vocês Olha isso! Olha esta delícia! E para o nosso ingrediente, o nosso bolo mármore Vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar Quatro colheres de sopa de margarina Uma colher de sopa de queijo ralado, que é opcional Três ovos Trezentas ml de leite, pode dizer também leite de coco Três colheres de cacau em pó, esse aqui é o 50% E três xícaras de farinha de trigo com fermento já peneirada Vamos lá! Na vasilha, eu vou começar primeiro com os ovos e o açúcar Ingrediente na descrição do vídeo, tá? Tanto do bolo quanto da calda vai estar na descrição do vídeo Vou misturar aí o nosso ovo com açúcar Até ficar uma mistura esbranquiçada, tá? E bem homogênea Agora eu venho com a nossa margarina, tá? E vou misturar aí Misturo bem até ficar bem homogênea, certo? E que você não veja mais gruminhos nenhum de margarina ou manteiga A minha está em temperatura ambiente Eu já coloquei o queijo ralado, tá bom? Que é opcional E agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos A minha farinha está peneirada E ela já é uma farinha com fermento Então eu vou agora intercalar a farinha de trigo e leite E misturando bem Make it on my own, but I don't wanna grow up We can stay forever young E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Eu prefiro o chocolate Porque não fica tão doce assim Como o recheio E nem como calda Também É... vai... só eu coloquei só no final do vídeo Uma colher de margarina nessa mistura A gente vai mexer até ficar na consistência aí De brigadeiro Como eu vou usar pra calda Eu vou deixar na consistência de brigadeiro Mole, tá? E agora eu desliguei o fogo E vou acrescentar uma caixinha De creme de leite E está pronta aí a nossa calda ou recheio para bolo Se for para recheio ou para bolo Deixe engrossar mais ainda Porque fica um recheio bem gostoso Bem saboroso Agora vamos lá pro nosso bolo Tá mais gostoso ainda Eu vou transformar ele Nenhum bolo vulcão Tá? Vou derramar minha calda de chocolate Toda nele Deixa ela cair assim, ó Só pra vocês A partir que eu sei que vocês adoram Que é a parte de cortar o nosso bolo Gente Eu amo bolo de chocolate Mas eu confesso a vocês Que eu Não como assim pra me acabar Tentar pegar um pedacinho aqui desse bolo E Vamos melar O mundo Pare aí Então é isso, meus amores Meu bolo mármore com bolo vulcão Eu vou ter que segurar assim Senão Melhor, eu vou botar o prato aqui assim Porque Porque ele vai escorrer Mas então eu vou deixar assim, tá? Então é isso aí, meus amores Mais um Mais uma receita pra vocês, tá? Bolo vulcão Mármore Olha como fica, ó Ele fica Mesclado Todo gostoso Todo lindo pra vocês, tá? Se você gostar de mais uma receita De mais um Lili na cozinha Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá? Dê like aí Né? E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Bye, bye Que eu fui Olha que delícia Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau